Olá, meu nome é William. Este é o canal O Melhor do Mundo. Curta, inscreva-se, compartilhe. Frutas. Alimentar-se bem. Fruta é um conceito culinário, por oposição ao de legume. Um termo popular que, em geral, compreende os frutos, pseudofrutos e infrutoessências, comestíveis e de sabor adocicado, que são comercializados. Ainda que haja autores que discordem desta definição, por ser, em suas opiniões, demasiado simplista, há quem considere que alguns frutos, inegavelmente considerados frutas, não têm o sabor realmente adocicado, tais como limão, abacate, tamarindo, entre outros. Em termos botânicos, o fruto ou fruito é uma estrutura presente em todas as angiospermas, onde as sementes são protegidas enquanto amadurecem. De forma prática, os frutos são quaisquer estruturas das angiospermas que contêm sementes. A origem. Os frutos derivam do ovário das flores. Após a fecundação dos óvulos em seu interior, o ovário inicia um crescimento, acompanhado de uma modificação de seus tecidos, provocada pela influência de hormônios vegetais, que interferem na estrutura, consistência, cores e sabores, dando origem ao fruto. Os frutos mantêm-se fechados sobre as sementes até, pelo menos, o momento da maturação, quando as sementes estão prontas para germinar. Os frutos amadurecem e podem se abrir, liberando as sementes ao solo ou tornam-se aptos a serem ingeridos por animais, que depositaram as sementes após estas passarem por seu aparelho digestivo. Segundo registros fósseis, os primeiros frutos não passavam de folhas carpelares, como as encontradas em ginospermas, porém fechadas sobre as sementes, formando folículos. Os frutos mais simples, nas espécies atuais, possuem estrutura similar, foliculares, mas os mais comuns são os frutos formados pela combinação de vários carpelos, unidos entre si. Função A função primordial dos frutos é a proteção da semente em desenvolvimento e é a principal razão atribuída pelos estudiosos ao fechamento dos carpelos nas primeiras angiospermas. Ao longo de sua evolução, as plantas com flores e frutos desenvolveram novos tipos de frutos e novas estratégias para a dispersão das sementes contidas neles, de forma que, nas espécies atuais, há uma variedade imensa de cores, formas, estruturas, acessórias e sabores, cada qual especializada em uma forma diferente de dispersão de sementes. Hoje aprendemos um pouco sobre frutas, algo que alimenta muitos seres vivos no planeta Terra. Obrigado por assistir ao vídeo, peço que curta, inscreva-se, compartilhe e deixe seu comentário, caso queira outro vídeo sobre frutas. Obrigado!